Um guerreiro tem um propósito inflexível Está apto a ver o que pra muitos é invisível Vence o medo pra dizer tudo que é indizível Estuda seus movimentos e nada é inacessível Atinge linhas de percepção que transcendem o nível Com elas percebe tudo imperceptível Toda ação é bem feita com o mínimo de tempo infalível Cria possibilidades que meram impossível Se perguntarem de mim, fala que não sabem de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabem de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Se perguntarem de mim, fala que não sabem de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabem de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Enturrema a passada, as bombas, essa cabra bate e tomba As ondas, omba, contigo o perigo, essa minha responsa E a rodada, a vida ilumina a passagem, aprecio a paz Mas uma pena vazia se dar em madrugues que não é igual os meus lares Flares e praças, lugares sagrados ou templos onde se escrevem sonetos Lá aproveito todo meu tempo pro dia ficar em casa Só vendo a noite passar, vou dormir pra tentar fugir do que eu encontro ao acordar E sei que todas essas coisas nem merecem explicação Enxergo com a visão torta a porta da percepção Filosofias mostram que a faca que desata Que corta suas algemas, é mesma que te mata O que difere o remete, o veneno e a dosagem E seus umbigos sagrados são apenas uma passagem Será que cê sabe que eu existo antes da terra E que meus olhos vermelhos são do sangue de guerra Minha juventude já vai indo, eu vou vendo Ano passando, futuro os planos bem-vindos Trazido pelo destino que o chino já havia sentido Com o vento que vem soprando, sabia pela mudança Lembrança da tempestade, traria essa bonança Balança da vida média e se atreve a prever a verdade Mudaram alguns bagulho, alguns só se firmaram Permaneceram onde estavam e os fatos só se modelaram Eu tô ligado Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Um guerreiro é impecável e deixa todos serem como são Não tem nenhuma influência e nunca dou opinião Disse o que faria se fosse a sua situação Cabe ao outro decidir se isso é melhor ou não Um guerreiro não precisa de ajuda pra manter a vida Ajuda pra que um guerreiro tem tudo o que ele precisa E se for precisar de algo nos tempos que estão por fim Rapidamente tem o que quer algo pra substituir Sabe que em cada gota de chuva o sentido é profundo E que nem mortal, mas tem todo o tempo do mundo Um homem como um vê no olho do outro seu espelho Um guerreiro enxerga o reflexo nos olhos dele mesmo Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer Se perguntarem de mim, fala que não sabe de si Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer Um guerreiro não é cordial, muito menos arrogante Tem a experiência de um mestre, a sorte de um principiante Tem as palavras de um sábio, um sorriso no lábio, olhar fixo e penetrante Não fala do passado, pois já tirou o aprendizado de todos os erros de antes Oriente, Etiópia 2011, um salve a Carlos Castaneda